Oi gente, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou fazer com vocês uma faxina aqui no AP, que tá bem sujinho. No final de semana a gente não vai passar em casa, então amanhã eu já viajo e eu quero deixar tudo limpinho. E o que mais tá me incomodando é o banheiro e essa louça que dá suja, né? E os vidros, gente. Eu preciso limpar os vidros, o dia tá lindo, então eu vou aproveitar. Eu quero fazer uma faxina bem pesada hoje, agora é duas e meia, e eu quero terminar e fazer e deixar tudo bem limpinho, porque quando a gente volta de viagem eu não sinto a sensação melhor do que chegar e a casa tá toda organizada. Hoje eu não fiz minha organização diária, né? Porque eu pensei, ah, vou fazer faxina. Nem a cama eu arrumei hoje, isso nunca acontece. Hoje, como eu acordei um pouco mais tarde, eu saí correndo pro meu compromisso, mas as coisas acabaram ficando mais desorganizadas que o normal. O Ismael, ele viajou, ele tá viajando mais seguido pela empresa e eu tô ficando mais sozinha em casa. Mas eu confesso, marido, pula essa parte, eu confesso que eu tô gostando desse tempinho pra mim. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esquece de curtir, de se inscrever aqui no canal. E é isso, gente, é papinho demais, é porque eu tô sozinha. Ah, eu tô com vontade de conversar, vocês me aguentem, que eu vou papiar muito hoje. Vou começar aqui pelo quarto, organizando essa cama, tocando a roupa de cama e arrumando aqui, organizando tudo assim mais geral. Par causa do sol, westpustão, Par causa do sol, dort, Par causa do sol, Par causa do sol. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora falta os vidros do quarto, espelho e chão. O vidro eu limpei esses dias, então não tá muito sujo. Mas eu vou passar um paninho assim, só pra tirar grosso, né? Pronto, organizei, limpei o quarto. Agora eu já vou limpar a sacada, porque é a parte que mais eu estou agoniada para limpar. Aproveitar que tem um sol bem bonito aqui. E depois eu vou ir pro quarto, pro banheiro. Gente, acho que eu vou até tarde hoje, limpar a sacada, bem suricado. Coloquei só um pouquinho de água e bem pouquinho de detergente, pra não ficar muito espuma, pra ficar ruim de enxaguar. E agora bora, olha a sujeira que tá esses vidros. Tô só por limpar eles. Partiu. O bom é que eu sou alta, gente. Não preciso nem de banquinho, consigo alcançar tudo. Já pensou ficar presa sozinha em casa? O esmalto tá viajando? Não consigo nem cogitar isso, nem brincar. Hidros lavados. Lavei também o chão. Ele fica meio manchadinho assim, eu já esfreguei até com esponja, mas ele tá meio úmido. Lavei esse vidro também, eu não gravei porque descarregou meu celular. Mas tá bem limpinho já. Agora eu vou lavar o banheiro. Vou começar tirando as coisas. E bora. Botinho com detergente, água e água sanitária. Algo que eu gosto pra limpar o box assim, enquanto ele ainda tá seco, é passar o bombril seco, porque vai tirando todas essas manchinhas. Aí depois eu lavo normalmente, passo uma esponja e seco. Mas passar o bombril assim, seco, antes, eu gosto muito. Testem aí na casa de vocês que eu amo. Soa a dor da pessoa. Mas agora eu vou arrumar aqui o escritório. Não tá muito bagunçado o escritório, a parte que menos tá bagunçada. Depois eu vou pra cozinha e tá acabando, graças ao Deus. O banheiro eu já limpei, os vidros eu já limpei, que era o que mais tava me incomodando. Agora, agora é rapidinho pra terminar. Eu teria que arrumar esse roupeiro, essa sapateira por dentro, que ela está um pouco bagunçada. Porém, vou fazer isso outra hora. Eu limpo só esse roupeiro, porque senão vai demorar muito, vai ficar muito tarde. Vou começar organizando essa estante aqui. E olha como tá lindo o céu. Olha que coisa mais linda. Vou tirar esse painelzinho que eu fiz pro aniversário do Ismael. É um 29, eu colei várias folhas de ofício, só pra não ficar em branco. Porque a gente decidiu, tipo, no mesmo dia fazer. E agora eu vou tirar, né? Gente, vocês não vão acreditar no que que eu fiz. Eu ontem era umas 7 horas já. E aí faltava eu limpar o chão, lavar a louça. E aí eu tinha que entregar umas coisas pra uma marca. Começou a me virar umas ideias, eu comecei a fazer. E ficou pra hoje. Chão. E a pia, mas eu consegui terminar isso, enviar pra marca, já tá tudo certo. E eu tô muito feliz, hein? Logo vocês vão saber o que é. Algo muito legal, muito especial. Então, fiquem ligadinhas que logo eu vou compartilhar. É algo bem legal que vocês vão poder comprar e ter na casa de vocês. E agora eu vou fazer o quê? Vou lavar essa louça e limpar esse chão, né? Porque de hoje não passa, né, minha filha? Daqui a pouco tu tem que viajar, vamos se coçar, vamos se puxar. Eu não sei vocês, mas eu sempre me arrependo quando eu acordo e eu vejo que eu deixei a louça pro outro dia. É algo que eu não quero fazer mais, mas assim, ó. Tem dias que é difícil, mas é algo que eu realmente não fico feliz. E é um hábito que eu quero melhorar. Dormir todo dia com a loucinha limpa. Pronto, cozinha organizada. Eu vou ter que tirar um dia dessa semana pra limpar todos esses armários por dentro, sabe? Organizar. Porque a gente comprou uns copos, é tudo bem abarrotado, assim. Tipo, deixa eu mostrar pra vocês, né? Porque que é realidade, realidade. Deixa eu mostrar. Olha. Tá, tipo, tudo meio amontoado, assim. Amontoado até essa louça, né, minha filha? Mas eu vou deixar ali secando um pouco. Porque depois eu só guardo enquanto eu vou fazendo o resto das coisas. E agora, eu sempre faço assim, ó. Eu sempre pego um pouquinho de água e um pouquinho de amaciante, uma escovinha. E eu passo nos estofados. Tipo, no sofá, nos puffs e nas cadeiras aqui da cozinha. E esse barulho no fundo é a minha máquina. E eu vou fazer isso agora. E aí Pronto, gente. Gente, finalmente terminei. Agora eu só vou botar roupa de cama, abaixar as cadeiras e secar essa louça, colocar os tapetes. E terminou. Essa é a melhor parte, né? A minha parte que tu olha tudo arrumadinho. E a parte que dá dó de fazer qualquer coisa pra tirar do lugar. Essa é a minha parte favorita da faxina. A hora que terminou, que tá tudo limpinho e é só colocar as coisas no lugar. Tudo cheirosinho, tudo limpinho. É a melhor sensação da vida. Vou deixar vocês com um antes e depois, bem satisfatório, pós-faxina, pra te incentivar a limpar a sua casa, limpar seu quarto, organizar a bagunça. Com certeza, com as coisas organizadas, a gente consegue ser muito mais produtivo, muito mais eficiente nas nossas tarefas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque eu amei compartilhar minha faxina aqui com vocês. Parece que foi rápido, mas demorou demais. Aqui deu 10 minutos, mas na vida real demorou bem mais. Se vocês gostam desse tipo de vídeo ou gostariam de ver algum outro conteúdo, comenta aqui nos comentários pra eu saber. E é isso. Amo vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho